Música Nós estamos de volta aqui na Clínica Renova porque tem novidade, eu quero mostrar coisas para você muito bacanas, para emagrecimento, vem cá Vanessa, para emagrecimento que é muito bacana, funciona, nós temos novidade aqui, eu vou conversar com quem daqui a pouquinho? Oi a doutora Diana E ela faz umas aplicações, vamos fazer o seguinte, vamos ver, mostra para mim Diana, o que você está fazendo aqui? Estou fazendo a aplicação de enzima para gordura localizada, dá para ser feito em abdômen, em flancos, na região de joelho, submentoniana Isso aí qual que é, a papadinha? Isso, a famosa papadinha E vai injetando isso assim e vai comendo a gordura? Exatamente, a gente tem que aumentar a superfície de contato da mescla com a gordura Por isso que são várias picadinhas, mas é praticamente indolor, tem anestésico na formulação, tem quatro tipos de enzima aqui que são lipolíticas, que queimam a gordura E faz quantas vezes? O ideal é a aplicação semanal, para ter uma diminuição dessa gordura Mas tem efeitos legais, aplicando de 15 em 15, se você consegue associar algum outro tipo de tratamento, um mantos, uma radiofrequência A associação de tratamentos potencializa essa aplicação Espera aí, espera aí, essa agulha que você está colocando na testa dela, o que é isso? Vou deixar ela mais bonita Isso é botox, toxina botulínica Dá para fazer em fronte, glabela, periocular, pontinha do nariz, ruguinhas nasais Paralisa a musculatura, diminui ruga, atenua, linhas de expressão Exatamente Serve também para glândulas sudoríparas? Também, dá para fazer hiperhidrose palmar, plantar, axilar, com ótimos resultados As pessoas que suam muito na mão, né? Exatamente, exatamente Pé, também, axila, diminui muito a sudorese Bacana, vai fazendo a testa dela aqui, vai ficar mais jovem Olha, dói? Não Não dói? Não dói E agora, o que você está fazendo? Agora um preenchimento de suco natogeniano Isso é para tirar aquelas marcasinhas, tipo, como é que chama isso? Bigode chinês, é isso? Exatamente, bigode chinês E tira tudo? Tira, melhora, atenua tanto o bigode chinês, dá para fazer aqui Aqueles rachinhos que tem assim, em cima dos lábios, também tira? Também, melhora bastante, dá para fazer o contorno labial Melhora as ruguinhas peribucais também Bacana, né? Consegui até fazer a Diana conversar com a gente, que ela estava, né? Não queria conversar, ela é tímida Vanessa, o que me chamou a atenção foi o seguinte São agulhas, né? A enzima que ela aplicou, o botox, agulha, isso pode fazer em clínica de estética? É, desde que seja feito por um médico, né? Então, a clínica Renova hoje tem essa parte de medicina estética, que a gente chama A doutora Diana vai estar aqui pontualmente E mesmo para estar auxiliando nesses procedimentos Até técnicas para emagrecer, né? Como a aplicação de enzimas E para esses procedimentos de medicina estética Que só podem ser realizados por médico É isso que é o diferencial bacana da Renova, então, tá vendo? Dá para você vir para cá Agora, como é que faz para agendar com a doutora Diana? Vocês que agendam aqui? Isso, é só ligar, né? A gente vai marcar uma consulta No 3382-6136 Mas só isso não vai resolver, né Vanessa? Você precisa aliar uma série de outros procedimentos Que vocês têm aqui na clínica, que tem tudo, né? Quem quer... A gente mostrou... Dá para mostrar um pedacinho, João? Do antes e depois da Kátia? Então, mostra aqui Nossa, que diferença, né Vanessa? A gente vai acompanhando A gente nem percebe tanto Quando vê o antes e depois que faz a diferença Tem tudo aqui, né? Para quem quer ter um corpo bacana Tem Hoje nós temos uma equipe completa, né? Formada por fisioterapeutas Com especialização em dermatofuncional Nutricionista Acupuntura Esteticistas Agora a médica Que vai fazer essa parte de medicina estética Então, hoje a clínica está completa Também o doutor Everton, né? Que faz a parte de postura Da pisada Então, hoje é uma equipe multidisciplinar Para tratar o paciente como um todo Isso que é muito interessante, né? Até aprendi a especialidade dele É podoposturologia Ah, viu? Aprendeu Tudo isso aqui na Renova Nós estamos Mostra a fachada para mim Onde nós estamos? Na rua José Bonifácio 1610 Santa Cruz Telefone 3382-6136 Tem site? Tem www.renovasaude.com.br Muito bem Falamos tudo Mostramos tudo para você Então só falta você fazer o quê? Pegar o telefone Ligar e marcar uma hora Tchau Tchau